Música Continuando aqui nossa disciplina de práticas em saúde e segurança no trabalho, vamos iniciar agora a nossa terceira aula. E nessa terceira aula vamos abordar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Nesta aula você terá informações fundamentais para entender a importância do PPRA, conhecerá os tipos de agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho e se esse pode gerar ou não risco à saúde do trabalhador, tendo sempre em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Vocês lembram que na primeira e na segunda aula nós falamos um pouquinho desses riscos, principalmente na aula do LTCAT. Nós citamos os riscos ambientais, explicamos que eles se dividem em riscos físicos, químicos e biológicos. A NR9 estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Lá na nossa primeira aula eu falei para vocês, né, que sempre que houver uma ampliação das medidas de proteção ao trabalhador, as empresas são obrigadas a atender essas ampliações, mesmo que elas respeitem por completo, né, a aplicação das NRs, elas são obrigadas a realizarem essa ampliação na segurança. A NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admiram trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, do PPRA, visando sempre o quê? A preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo sempre em consideração, né, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa sobre a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades do controle. Lembrando que todo e qualquer programa de prevenção, né, dos riscos inerentes ao trabalho é de responsabilidade do empregador. No caso aqui do PPRA, no caso do PCMSO, todos os programas de prevenção são de responsabilidade do empregador. O empregado vai ajudar, vai colaborar no que for possível em relação à implantação, em relação aos treinamentos, respeitando o que foi passado para eles. Mas toda a responsabilidade de implantação e do monitoramento que seja é do empregador. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs, em especial com o NR 7, né, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que nós vamos abordar na quarta aula. Para efeito desta NR, considera-se o quê? Considera-se risos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou seja, aqui você vai ter a definição mais ampla dos riscos ambientais. Vamos testar agora cada um deles, o que seriam os agentes físicos, o que seriam os agentes químicos e os biológicos. Em relação aos agentes físicos, né, como já falei para vocês, eles são formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infração e ultrassom, ou seja, são essas formas de energia que podem afetar a saúde do trabalhador. Isso aqui para vocês agora é um exemplo de cada um deles, para ficar mais fácil o entendimento. Em relação, por exemplo, às temperaturas extremas, posso citar aqui o trabalho em frigorífico, em relação à radiação não ionizante, posso citar aqui o trabalho a céu aberto, você vai estar exposto à radiação solar, e a radiação solar é uma forma de radiação não ionizante. O trabalho próximo à máquina vai causar o quê? A exposição ao ruído. E os mergulhadores, por exemplo, estarão expostos às pressões anormais, com essas pressões bem elevadas. Em relação agora aos químicos, o que fala a NR? Diz que considera-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, nevas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade, ou a natureza da atividade, disposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo próprio organismo através da pele ou por ingestão. Ou seja, os agentes químicos irão contaminar os trabalhadores, ou pela via respiratória, ou pela absorção da própria pele desse trabalhador, ou pela ingestão desses agentes nocivos. No caso aqui, por exemplo, em relação à via respiratória, um exemplo de disposição, o trabalho dos carvoeiros. Em relação à absorção da pele, posso trazer para vocês aqui, o trabalho com produtos químicos, que podem ter contato com a pele e contaminar o trabalhador. Em relação à ingestão, a questão aqui dos alimentos contaminados, você pode ingerir e acabar sofrendo com um problema de saúde. Em relação aos agentes biológicos, como falei para vocês, basicamente são os micro-organismos, e posso citar aqui as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoais, os vírus, entre outros micro-organismos. Já em relação à própria estrutura do PPRA, este deverá conter, no mínimo, o que? A questão do planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, a estratégia e metodologia de ação, que já me indica a aplicação do próprio PPRA, forma de registro, manutenção e divulgação desses dados, porque a empresa deve fazer esse registro, fazer a guarda desse registro, de fazer um histórico de todos os agentes, não sei se que os trabalhadores estão expostos, além disso, divulgados para os próprios trabalhadores, para que eles tenham ciência de onde estão, do risco que eles estão expostos. E, além disso, devem o quê? Tratar da periodicidade e forma de avaliação do próprio desenvolvimento do PPRA. Lembrando que deverá ser efetuada, sempre que necessário, e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Ou seja, o tempo máximo que você pode ficar sem fazer uma atualização, ou seja, uma revisão do PPRA é de um ano. Lembrando que, se houver o surgimento de um novo risco, se houver uma mudança na rotina de trabalho, se houver uma mudança na estrutura da empresa, que venham a oferecer novos riscos, ou riscos de nível diferente para o trabalhador, o PPRA deve ser atualizado para o quê? Para contemplar esses novos riscos. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do próprio PPRA poderão ser feitos pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, ou por pessoa, ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o que consta nas NRs. Em relação ao desenvolvimento do PPRA, ele tem que incluir algumas etapas. A gente pode citar aqui para vocês a questão da etapa de antecipação e reconhecimento desses riscos, a etapa de estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição a esses riscos, além do registro e da própria divulgação desses dados coletados e analisados dentro do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Em relação à fase de antecipação, o que eu posso falar aqui para vocês? Que na antecipação, você deverá envolver análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando o que? A identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou a eliminação. A fase da antecipação vai servir para isso, justamente para introduzir essas medidas de proteção, para reduzir ou eliminar ou neutralizar que sejam os riscos identificados. Já na fase do reconhecimento dos riscos ambientais, deverá conter o que? A identificação desses riscos, a determinação e a localização das possíveis fontes geradoras desses riscos, a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possíveis comprometimentos da sua decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na própria literatura técnica, além da descrição das medidas de controle já existentes. Ou seja, na fase do reconhecimento, você vai estar lá justamente para isso, para identificar todos os caminhos que esse risco vai percorrer, que esses agentes vão percorrer, ou seja, nesses locais que pode existir a contaminação, que pode existir justamente o quê? A ameaça à saúde dos trabalhadores e com toda essa identificação, por exemplo, da localização desse risco, dos trabalhadores que estão expostos a esse risco, a quantidade de trabalhadores que estão expostos a esse risco, você pode fazer o quê? Um treinamento específico, um controle específico desses riscos para esses trabalhadores, né? E assim evitar a propagação e a exposição a esses agravos à saúde do trabalhador. em relação agora à fase da quantificação desses riscos, ou seja, exatamente vou fazer a medição desses riscos, ela deve ser realizada sempre que necessário para quê? Para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa do reconhecimento, por exemplo, além de dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle, ou seja, eu vou avaliar os meus riscos, identificar se esses riscos ultrapassaram, se esses agentes ultrapassaram os limites aceitáveis, né? Ou seja, o limite de tolerância, disposição à saúde do trabalhador, fazer esse dimensionamento e se focar até se as minhas medidas de controle estão realmente surtindo algum efeito, que com a avaliação eu poderia fazer essa mensuração. Em relação agora às medidas de controle, elas deverão ser adotadas sempre que necessário para a eliminação, a minimização ou o controle desses riscos ambientais sempre que forem verificadas as situações de perigo. Por exemplo, na fase de identificação, na fase de antecipação e no risco potencial à saúde, na situação de constatação, lá na fase de reconhecimento do risco evidente à saúde, quando os resultados das avaliações quantitativas indicarem que esses níveis de disposição estão acima dos limites aceitáveis, em relação ao controle médico de saúde, onde fica caracterizado o nexo de casualidade entre as disposições de agente e alguma doença que acabou sendo desenvolvida, ou seja, todo esse estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva, deverá sempre obedecer esses agentes. Em relação agora à implantação dessas medidas de controle e proteção coletiva, ela tem que seguir uma certa hierarquia. Qual seria essa hierarquia? Primeiramente, deve fazer o quê? Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciar a saúde. Se ela não for suficiente, você vai para as medidas que previnam a liberação ou a disseminação desses agentes. Se também não surtiu o efeito necessário, nós vamos para as medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Ou seja, primeiramente, você vai tentar o quê? Eliminar ou reduzir ou neutralizar esses riscos. Se você não conseguiu eliminá-lo, você vai o quê? Prevenir a questão da liberação desse risco ou pelo menos a disseminação dele no ambiente de trabalho. também não conseguiu, você vai fazer o quê? Você vai, pelo menos, reduzi-lo até um nível aceitável que não venha causar dano à saúde do trabalhador. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção dessas medidas de proteção coletiva que eu acabei de citar para vocês, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou na fase de implantação, ou ainda em caráter de complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas de proteção, também seguindo uma hierarquia, ou seja, primeiramente, sempre as medidas de caráter coletivo. Depois disso, vai para as medidas de caráter administrativo ou de ordenação do trabalho. E por último, você vai utilizar o quê? Os equipamentos de proteção individual. Em relação agora ao nível de ação, o que seria isso? O nível de ação, gente, é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que a exposição a esses agentes ambientais ultrapasse os limites de exposição, ou seja, os limites de tolerância. As ações devem incluir o quê? O monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Lembrando que deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados estruturado de forma a construir um histórico técnico e administrativo do próprio desenvolvimento do PPRA. E esse histórico, e esse arquivo que você vai fazer, que no caso que a empresa vai fazer, deverá ser guardado por um período mínimo de 20 anos, ou seja, o período mínimo necessário para que você possa fazer esses controles e saber se o trabalhador desenvolveu ou não algum tipo de agravo à sua saúde em decorrência de alguma exposição a esses agentes nocivos. Em relação agora às responsabilidades do empregador e do empregado em relação ao PPRA. Em relação ao empregador, o que eu posso citar para vocês? Que, por exemplo, o empregador, ele deve estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou da sua instituição. Como eu falei para você, é de responsabilidade do empregador qualquer implantação ou a questão da manutenção dos programas de prevenção dentro da sua empresa. Em relação agora aos trabalhadores, eles devem o quê? Colaborar e participar na implantação e na execução do PPRA e de todos os programas de segurança, na verdade. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do próprio PPRA. Informar ao seu superior hierárquico direto a ocorrência que, a seu julgamento, possa implicar riscos à saúde dos trabalhadores. ou seja, se ele identificar algum risco novo que ele não recebeu treinamento, por exemplo, para combater aquela situação, ele deve parar a sua atividade de comunicação superior para que aquele risco seja identificado e neutralizado. Em relação ainda ao empregador, este deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave ou iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades comunicando o fato ao seu superior hierárquico direto para as devidas providências que eu falei para vocês ainda há pouco. Se ele se identificou a esse novo risco, por exemplo, que ele não foi treinado, ele vai parar a sua atividade, não vai sofrer punição por isso e vai comunicar ao seu superior para que o seu superior venha tomar as medidas cabíveis para o quê? Para identificar e neutralizar esse risco. queria agradecer para vocês estou chegando ao fim agora da nossa terceira aula e um muito obrigado. 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 Obrigado.